A Receita Federal divulgou o balanço da Operação Expresso deflagrada no último dia 16, em parceria com as Receitas Estaduais de São Paulo, do Paraná e de Minas Gerais, além da Polícia Civil. R$ 1,5 milhão em dinheiro, veículos de luxo avaliados em R$ 7 milhões, além de joias e armas. Foram apreendidos na ação, que teve o objetivo de desmantelar um esquema de solegação e fraudes tributárias no setor cafeiro, pessoal que mexe com café. Durante a operação, 33 mandados de prisão, 119 mandados de busca e apreensão, tudo foi cumprido. As investigações da Operação Expresso continuam.